Trata-se do sexto mandado de prisão cumprido pela Polícia Judiciária na Operação Tratório. A Operação Intela teve início em meados de maio de 2022 e durante a operação a Polícia Civil já apreendeu 12 tratores barra maquinários agrícolas, um caminhão, um jet ski, um link que seria um guindaste, diversos insumos agrícolas, enfim, diversas cidades de Minas Gerais e a Polícia Prepara agora, a Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, a ação em outros estados do Brasil.